Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing. Já fazia tempo que eu tava querendo comprar uma ring light, né, pra melhorar a qualidade dos vídeos e tal. Porque aqui eu tenho um sério problema que só dá pra gravar vídeo de dia. Eu acho que gravar à noite não dá, por causa da iluminação, que fica péssima. Então eu resolvi investir numa ring light. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então eu vou abrir aqui a caixa. Ela chegou nessa semana aqui em casa, então eu tava esperando o fim de semana chegar pra gravar esse vídeo. E bora lá? A ring light que eu comprei é da marca New Wear. Foi a Patricia Hirai que me indicou. Essa marca, ela comprou uma, daí eu fui perguntar pra ela se era boa e tal. E eu resolvi comprar também. Só que eu tava em dúvida entre comprar a de 14 ints e a de 18, né. Daí acabou que apareceu uma lá de 20. E eu acabei comprando a de 20 porque era pouca a diferença do valor. E agora eu tô com medo que seja muito grande. Gente, não repara na minha voz que tá rouca porque essa semana tava gripada. Então a minha voz tá horrível. Então bora lá, vou mostrar pra vocês. Vou chamar o Mal aqui pra me auxiliar na câmera, pra ajudar a filmar. E na ring light eu paguei 15 mil. Foi, comprei na Amazon. E eu acho que demorou nem uma semana pra chegar, chegou rapidão. Vou deixar o link aqui da compra aqui embaixo, pra quem tiver interesse que mora aqui no Japão. Ok, bora lá. Olha o tamanho da caixa, gente. Olha isso. Agora eu bora abrir. Vai lá, boa sorte aí. Aí, muito bem. Carregador, um cabo. Duas baterias. Olha o uísque, não é brinquedo não, rapaz. Não é brinquedo não. Olha a tomada. Esse é o tripé. Nossa, pesado. Ah, o tripé. É. Tira e já vai montando já. Ixi, mas... Ah não, não precisa da bateria. Tripé. Agora já deixar ele no esquema. Você segura lá embaixo e abre. Aqui? Não, lá embaixo. Isso. Ah. Segura nos pés. Cuidado com a cara do cachorro. Sim, já deu, né? Olha a tiretia ali atrás, cuidado. O isquinho, sai daí o isquinho. Não tá encostando no chão embaixo? Não, né? Aí agora você prende ali a rosca. Agora você solta a rosca aqui e vai levantando os negócios. Ah, a tiretia lá no principal. Anywhere. Grande, né? É. O bom que já vem com essa bolsa, né? É, só que não dá pra colocar o tripé aí dentro, já não tá nada. É. É. Agora vamos ver. Aqui dentro, gente, só veio ela. Acho que não veio mesmo nada. Não veio mais nada. Também nada que vim, né? Tá tudo aí, já. É. Ah, já tem difusor mesmo. Nossa, e ela é levinha. E já vem com o difusor. Tava preocupada se ela vem com o difusor ou não. Já montamos aqui essa parte da luz. Agora. Montamos? Vamos ver o resto. Isso. Aí. Boa. Ficou pra trás? Ficou pra trás. Tá bom. Tá bom. A garra desperta. Mostra aqui atrás agora. Ah, é. Eita porra. Como é que tá a luz daí? Ó, daí pra ligar a tomada, tem um plugzinho aqui, ó. Só que conectar aqui. Conectar esse daqui aqui. Não sei se tem o lado certo. Geralmente não. Bora ligar pra ver. Aí pum! Dá um pipoco. Apaga essa luz aí já. Ligou? Aqui, ó. Um interruptor aí. Aí. Olha. Vixe Maria. Vai lá controlar o temperaturo agora. Bem, agora, gente, ó. Mostra se você filmou aqui atrás? Fumei. Mas peraí, deixa eu mostrar. Mostrou direitinho. Então, ó. Vem duas entradas da bateria. Pra você colocar, caso não tenha tomada. Daqui é onde vai ligar na tomada pra ligar sem a bateria. Daqui, ó. Você ajusta a temperatura da luz. Né? Tipo, mais azul. Mais fria. Ou mais quente. E aqui é o mínimo. E o máximo, né? A intensidade. Agora o mal vai filmar lá na frente. Pra vocês verem a diferença. Vou deixar tudo aqui. Ó, o cachorro quer sair. Nossa. Ó. Então, mais... Ó, eu vou deixar no máximo. Aqui tá no meio. Ó, o mínimo. Médio. E o máximo. Daqui a temperatura, ó. Assim tá no meio, né? Que é metade amarelo, metade azul. Branca, aliás, né? Luz branca e metade amarelo. Você quer sair, Luiz? Vai. Tchau. Vem, eu ia deixar aberto. Ó, daí aqui, vou deixar a luz branca. Agora só amarela. Nossa. Até deu um zóio, velho. Agora eu vou testar com a câmera aqui no meio, pra ver como que fica. Agora eu vou ligar ela. Liguei mal. Nossa. Já... Ó, aqui é o máximo do... Caraca. Tô ficando cego. Ó, então assim é o máximo. Máximo? É, do branco, né? Vai falando aí. Tá o máximo do branco. Agora eu vou mudar a cor da temperatura. Agora amarelo. Tá claro pra porra, né? Agora médio. O que é isso? Tô diminuindo a intensidade de luz. Tá parecendo laranja, você. Assim ele tá com mínima intensidade? É, tá quase. Tô bem baixo. Agora sobe. Assim tá? Assim tá médio. Médio. É, o que é que deixar agora? Temperatura média também. Deixa no... Médio? Assim tá. Temperatura média com... E a intensidade média também. Agora deixa tudo no máximo. Tipo, deixa no meio. Ó, a temperatura no meio normal. E o no máximo, a luz. Acho que assim é o melhor, né? Acho que é. Deve deixar branco, né? Olha, credo. É, tem que deixar aqui mesmo, né? Agora eu vou desligar pra vocês verem a diferença. Olha a diferença. Liga. Opa. Foca. Nem foca tanta luz. Afasta um pouco, mas depois eu volto. Ó, ligado. Gente, tô olhando aqui pro lado por causa da telinha. Pra mim ver. Ligado. Desligado? Ligado. E o bom que eu percebi de usar a ring light é que daí a gente fica claro, né? Em primeiro plano e o fundo não estoura. Porque se usar, tipo, aumentar o ISO da câmera, no caso, vai ficar o fundo estourado, né? E o bom de usar a ring light é que assim não fica. Então, fica, ó, perfeito. Gostei. Gostei mesmo. Acho que valeu super a pena. Gente, então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se ainda ficou alguma dúvida sobre a ring light, comenta aí embaixo que eu respondo vocês. E todas as informações sobre a ring light eu vou deixar na caixa de informações aqui embaixo também. E, gente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.